Aprendi e princesa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô assim meio que acabada e com esse cenário super lindinho a gente vai decorar mais. E gente, esse cenário vocês vão ver a maioria dos vídeos em fevereiro agora, porque eu tô fazendo uma parceria com a Thais Damião. Eu vou deixar uma foto dela aqui pra vocês aqui na tela e o nome aqui do canal dela aparecendo pra vocês e se eu conseguir eu deixo aqui o link. Bom gente, o vídeo começou já atrasado porque eu fiz bosta no vídeo, então vai assim mesmo. O celular já começou a cair e daí eu fiz merda aí gente. Daí eu vou passar uma sombra, eu vou começar. Lembrando que, fazendo um resumo aí, eu já passei gente, tudo no olho, eu vou explicar certinho pra vocês. No olho eu passei um contorno no olho, sim, tipo um esfumado. Depois eu passei esse mesmo marrom roxo que eu mostrei pra vocês no olho. E daí agora eu tô pegando essa, misturando essas sombras e fazendo um tipo meio que um contorno ali. E eu, gente, eu tô muito estressada porque eu já tinha gravado o áudio do vídeo quase inteiro. É gente, vida de youtuber não é fácil. E olha, eu vou deixar gente aqui pra vocês a foto agora da inspiração que eu tive pra fazer essa maquiagem. Ficou igual, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas, o que eu consegui fazer, eu tentei, né gente, pelo menos, tentei. E, então, vamos lá ver no canal da Thaís que deve tá bem melhor do que o meu, a maquiagem. Mas eu prometo que os próximos vão ser melhores. Bom, gente, então, aí eu passei um pouco na minha boca, em volta da minha boca, mas é opcional. Eu indico vocês não passarem porque parece que você tem bigode, sabe bigode, como que é a cor? É, azul, verde, meio roxo. Uma cor, um bigode galáxia, se você colocar brilho ali, é um bigode galáxia. Agora eu vou usar esse pincelzinho chanfradinho, chanfrado. E vou pegar de novo a palheta que eu não mostrei pra vocês. Mas eu vou pegar novamente a palheta da Make Me, que eu fiz um contorno ali básico. E vou pegar o preto, certo? E vou passar antes da linha d'água, como vocês vão ver. Eu me enrolo demais, gente. Ali, ó, antes da linha d'água, eu prometo que os outros vídeos vão ficar bem melhores, gente. Prometo mesmo, prometo, porque vai ter gente me ajudando. Na hora da edição não vou colocar muita coisa e vou tentar fazer o vídeo do tantinho certo. Porque agora já o vídeo tá com 3 minutos e 15, 16, 17. Então, 3 minutos e pouco. E o vídeo deu inteiro, 17. E o YouTube não aceita. Então, ele na verdade aceita, só que eu não sei fazer a coisa. Então, Isa Carolina, Isabelle Carolina, por favor me ajuda. Você que entende essas paranauê aí que eu não entendo, por favor me ajude. Como que faz pra... Como que é o nome? Buguei. Agora tá, gente. Eu tô enrolando demais na maquiagem. Agora eu vou usar esse iluminador. Tá? Muito bom. Ai, gente. Tô me perdendo todinha, gente. E agora eu vou usar esses strass daí. O rosa. Que eu achei super lindo, 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 lindo. E eu vou usar 3 de cada lado. De um lado eu coloquei 3, do outro lado eu coloquei 2. E, gente... Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da make. Eu praticamente, assim, adorei. Agora eu tô em dúvida se eu vou do que pra escola. A escola não pode ir, mas por isso que eu vou de maquiagem. E eu pintei meu cabelo, de verdade, tá? E olha, ficou super bonitinha. Ai, eu adorei. Essa pedrinha não fica no meu rosto. Vou tirar também. Eu vou usar no carnaval. No carnaval. Então, gente, essa daí foi a primeira maquiagem. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá pro canal da Thaís. E tchau. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí, tchau.